Infelizmente, Cláudio Cavalcante nos deixou há quase nove anos. No dia 29 de setembro de 2013, aos 73 anos, ele fez trabalho como... O Jean-Paul de Anastasia, a mulher sem intestino de 1967. O Jerônimo Coragem de Irmãos Coragem de 1970. O Otávio de Dona Xepa de 1977. O Gustavo de Pai Herói de 1979. O Alberto de A Viagem de 1994. O Toletino de Explode Coração de 1995. Com certeza, a gente sente muita falta desse grande ator. Que ele descanse em paz. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça. A gente sabe muito like, compartilhar e inscrever no canal. Obrigado. Até breve, pessoal. Tchau. Tchau.